Lá, 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 là, 왜�Jamã Uma canção de amor pra você Do fundo desse peito em chama Meu coração ainda bate apaixonado Sinto saudades, quero te ver Amanhecer e sonho, meu amor Eu e você no sonho, meu amor Tenho medo de acordar e me ver em alto mal Sem poder voltar para os seus braços Cada abraço teu sustenta meu regaço Meu amor Cada beijo teu aumenta meu desejo Meu amor Força que eu almejo a nossa bonita Um dia Um dia Volta que eu volto a estudar Faço vestibular para a filosofia Um dia Vai versar, Bruno? Vai versar? Não vai versar, eu quero ouvir Quero ouvir você, Bruno, vai lá E aí? Volta que eu largo a granda E compro aquela saia Que tanto queria ensinar Um dia Aí, Rogério, agora é só isso Um dia Olha aí Volta atrás da primavera Porque essa galera é só alegria Bom dia Aí sim, aí sim Bom dia Lalaia Todo mundo vem Um dia Amém.